Repare bem nestas imagens. Barqueiros encontram quelônios ao longo do rio Tocantins, com anzóis presos na boca e na garganta. É mais um crime ambiental que acontece em Marabá. O recolhimento dos animais aquáticos foi feito por integrantes do projeto Quelônios, que existe desde julho de 2017, e vem tentando garantir a reprodução segura de tartarugas e tracajais ao longo do rio Tocantins, no entorno de Marabá. Pois é, trata-se de uma iniciativa da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, atendendo a uma solicitação do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Mas esse projeto enfrenta muitas dificuldades, como foi possível ver nas imagens no começo dessa reportagem. A professora Cristina Cunha, da Unifespa, que coordena o projeto, fala sobre esse crime ambiental flagrado recentemente. Encontramos dezenas de boinhas, que são iscas, que são iscadas específicas para poder pegar quelônios, e nós conseguimos resgatar dessas dezenas sete tartarugas, tartarugas da Amazônia, que é uma população que está em estado crítico, está ameaçada de extinção. Isso é ruim para nós, é ruim, principalmente para as tartarugas, porque quando o anzol engancha na garganta delas, é difícil de tirar. Felizmente, nós conseguimos fazer, dessas que vieram, nós conseguimos fazer a retirada do anzol com a parceria da Fundação Zool Botânica, dos profissionais de veterinários dessa instituição, e foi feita a retirada dos anzóis, elas estão aqui no tanque, para poder ser libertas novamente ao ambiente natural. E uma, o anzol, ele foi para o sistema digestório, e essa tartaruga, ela está lá na Fundação Zool Botânica, para poder ter o acompanhamento do veterinário, o monitoramento de como que vai ficar a situação dela. Ela também critica a caça ilegal de tartarugas e tracajás, e também dos ovos. Por isso, a professora destaca a importância da conscientização da população, e da parceria mais forte com setores do poder público, responsáveis pela fiscalização ambiental. Então a gente faz um apelo, primeiro, aos pescadores, sejam parceiros do projeto, foquem apenas na pesca, que é de fato o que é o objetivo de um pescador. E nós também fazemos esse apelo para a população local, não compre, se não tiver quem compra, também não vai ter quem vá pegar para poder vender. E fazemos o apelo aí para os órgãos fiscalizadores que estejam no Rio junto com a gente, porque nós não somos órgão fiscalizador, nós somos uma universidade, junto com outras organizações, com o apoio aí do Conselho Municipal de Meio Ambiente, do Fundo Municipal de Meio Ambiente de Marabá, que desenvolve esse projeto. Então nós precisamos que os outros parceiros, eles estejam junto com a gente. Criado a partir do Fundo Municipal de Meio Ambiente, com apoio da Promotoria do Meio Ambiente em Marabá, o projeto Quelônios, hoje, também recebe apoio da Eletronorte. E a gente tem que ver o que eu acho.